Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2, e esse é o Câmara Entrevista. No programa de hoje, iremos falar sobre a saúde da mulher, como acessar consultas pelo SUS, exames, além dos cuidados que as gestantes têm que ter nesse momento da pandemia do coronavírus. Fique conosco e acompanhe a entrevista com a responsável pela política da saúde da mulher no município, Bruna de Davi. Bruna, nós agradecemos muito a tua presença aqui no Câmara Entrevista hoje, para trazer esclarecimentos, especialmente para as mulheres. Bom dia, Camila. Eu agradeço o convite para falar um pouco sobre a política de saúde da mulher no município. Bruna, assim, para começar de forma geral, quais são as doenças que mais acometem as mulheres e que mais levam elas a procurarem exames e consultas? Então, as mulheres, elas sempre acessaram muito mais os serviços de saúde, principalmente o Sistema Único de Saúde, por diversas queixas, mas as principais seriam relacionadas a questões sexuais e reprodutivas, acesso a contraceptivos, planejamento familiar, em relação à gestação, a doenças como a prevenção ao câncer de colo de útero e de mama. Então, essas seriam as principais demandas da atenção básica em relação à saúde da mulher. Elas procuram mais por essas queixas específicas. E quais os exames que a mulher deve fazer anualmente? O Ministério da Saúde, então, preconiza o exame citopatológico de colo uterino, né, na faixa etária de 25 a 64 anos, que é um período, então, em que a mulher tem uma predisposição maior de apresentar essas lesões pré-cancerígenas. Então, elas são rastreadas dentro dessa faixa etária. E em relação ao câncer de mama também, as pacientes a partir dos 50, 69 anos também são rastreadas para o câncer de mama, né, a partir principalmente do exame de mamografia. Ele é feito, na verdade, de dois em dois anos, diferentemente do preventivo, né, do exame de colo uterino, que ele é preconizado anualmente e quando essa mulher tem dois resultados negativos de exame consecutivos, ela pode passar para o rastreamento de três em três anos. E as meninas, quando é que elas devem começar a procurar, né, o ginecologista? Quando é que a mãe, o pai devem caminhar para um exame ginecológico? Então, as adolescentes, né, a partir do momento em que elas já têm a primeira menstruação, elas já precisam ser acolhidas nos serviços de saúde, né, para receber orientação sobre métodos contraceptivos, principalmente, né, sobre toda essa questão de modificação do corpo e porque muitas já iniciam precocemente a relação sexual, né. Então, o exame preventivo mesmo, ele pode ser realizado a partir da primeira relação sexual que a mulher tem, né. Então, esse seria o principal cuidado das meninas adolescentes, fazer toda essa orientação de planejamento familiar, né, elas recebem também uma caderneta de saúde do adolescente, são orientadas em relação às vacinas nesse período, né. A gente tem hoje disponível pelo SUS, por exemplo, a vacina do HPV, que no futuro vai prevenir também contra o câncer do colo de útero, né. Não todos os tipos de câncer, mas a maioria deles. E isso aliado ao exame preventivo, auxilia, então, a gente detectar precocemente essas lesões e tratar, né. Bruna, e como é que faz para acessar o SUS, acessar os serviços de saúde? Então, falou que tem vários exames que as mulheres devem fazer anualmente ou de dois em dois anos, como tu falou antes, mas como é que eu faço para acessar? Então, as mulheres devem, primeiramente, sempre acessar a atenção básica de saúde, que são as unidades básicas de saúde de referência, que são mais próximas do seu domicílio, né. Então, elas vão ser acolhidas pelos profissionais de enfermagem, vai ser agendada uma consulta de enfermagem ou consulta médica, e a partir disso, a gente vai acolher as demandas dessa mulher, né. Se ela tem necessidade de fazer o preventivo, a mamografia, algum outro exame de rotina, se ela é gestante, já vai iniciar o acompanhamento pré-natal. Então, tudo se inicia na atenção básica de saúde. E, claro, de acordo com as alterações que ela tiver, né, dependendo da demanda que ela apresentar, ela vai ser direcionada para serviços especializados, então. Daí existe um fluxo para cada uma dessas alterações que aparecem nos exames, por exemplo. E do momento que a mulher procura a unidade básica de saúde, que é a porta de entrada para o SUS, como tu vinha falando, quanto tempo para que ela consiga a consulta com o especialista? Existe um tempo muito grande para esperar pelo exame ou pela consulta? Na verdade, dependendo da queixa dessa paciente, né, do que ela apresentar de alteração, não é tão demorada assim. A gente tem, por exemplo, um serviço especializado que ele funciona na Policlínica do Rosário. Tem um serviço especializado de saúde da mulher lá, em que a paciente é diretamente direcionada para esse serviço e ela consegue, num tempo hábil, agendar uma consulta, por exemplo, com uma astologista, né. Se ela tem alguma alteração de lesão já no colo do útero, ela faz o exame de coposcopia nesse local, que seria um método mais apurado do diagnóstico, que vai determinar a intervenção ou não, né. A colocação de DIU também é feita nesse local, né, do dispositivo intrauterino. A questão de realização de laqueadura ou a vasectomia pelo homem, né, também esse serviço disponibiliza, essas consultas. Então, esse encaminhamento não é tão demorado. E talvez ela tenha uma demora maior, uma espera maior, seria do atendimento para uma cirurgia, por exemplo, em casos de câncer do colo de útero, né, um tratamento quimioterático. E existem fluxos específicos para isso. E alguns são coordenados não só pelo município, mas também pelo estado, né. E eles respeitam uma lista de espera, com critérios bem específicos. Então, nesse momento, pode ser que a mulher demore um pouquinho mais para ter acesso. Mas ela tem a garantia sempre desses encaminhamentos e das consultas, né. Bruna, e a lista de UBSs a gente encontra no site da Prefeitura? Onde é que pode se informar? Qual a unidade básica de saúde mais próxima da minha residência, por exemplo? Sim, essas informações estão disponíveis no site da Prefeitura, ali na aba da saúde, né, da Secretaria Municipal de Saúde. Tem as estratégias de saúde da família, unidades básicas de saúde. Nós temos alguns profissionais especialistas, por exemplo, o ginecologista, né, para alguns casos específicos, disponível em todas as regiões, né. Nós temos poucos profissionais, mas eles estão alocados em algumas UBSs. Então, as mulheres podem ter acesso aos profissionais também. Isso tudo está disponível, tanto telefone, quanto e-mail da unidade, a referência, né, no site da Prefeitura. Bruna, e para as mulheres da zona rural, as mulheres que moram no campo, tem algum programa, projeto que leve, né, a saúde até elas? Ou como elas devem acessar esses sistemas? No momento, a gente não tem um programa específico, né, direcionado para as mulheres rurais, as mulheres que vivem no campo. Mas a gente tem a unidade móvel de saúde do município, né, que faz, então, essas visitas em determinadas regiões que não têm acesso às unidades de saúde ou estratégias de saúde da família, onde é disponibilizado atendimento médico e de enfermagem. Então, elas têm esse acesso por meio da unidade móvel e são direcionadas, então, de acordo com as suas necessidades, para alguma unidade básica de saúde ou serviço especializado específico, né. É a maneira que foi encontrada, então, para elas poderem ter acesso aos serviços de saúde. E aí, existe um calendário? Como é que funciona? Sim, existe um calendário mensal, né, de todos esses locais onde a unidade móvel realiza os atendimentos. Um assunto que a gente não pode deixar de falar aqui, né, é o coronavírus que atingiu a vida de todo mundo, a rotina de todo mundo, inclusive e principalmente do sistema de saúde, né. Bruna, nesses tempos de pandemia em que o recomendado é o isolamento social na maioria da parte do tempo, né, quem pode deve ficar em casa, como é que fica, então, a rotina dos cuidados, né, da saúde da mulher? Eu devo deixar para depois o meu exame, o meu preventivo, a minha mamografia? Como é que vocês, o que vocês estão recomendando nesse caso? Bom, inicialmente, a orientação que nós recebemos foi de que essas consultas, né, essas queixas dessas pacientes deveriam ser adiadas para um outro momento para evitar aglomeração nos serviços de saúde. Mas a gente não pode deixar de lado também, né, porque essas doenças continuam atingindo as mulheres, né, elas continuam ficando grávidas e elas precisam de assistência. A gente não pode deixar de prestar assistência para essas mulheres mesmo diante da pandemia. Mas, claro, que a gente vai tomar alguns cuidados. Então, a atenção básica de saúde, ela se organizou aqui no município de Santa Maria, de forma a acolher essas mulheres, a não deixá-las sem atendimento, mas protegê-las, então, da exposição ao coronavírus, né. E isso foi estabelecido por meio de agendamento de consultas mais espaçadas, por exemplo, né, das gestantes, em horários, então, a unidade básica de saúde não esteja com aglomeração, com outro tipo de consulta, né, a questão de só entrar a paciente e evitar o acompanhante junto também, a questão das crianças, né, das mulheres puérperas, ter essa proteção no agendamento das consultas para essas crianças não se exporem tanto ao coronavírus, mas em nenhum momento, principalmente em relação às gestantes, elas tiveram os seus atendimentos suspensos, né, elas só foram as consultas remanejadas e foram criadas estratégias para evitar uma exposição maior. Isso aconteceu também em relação aos exames preventivos de colo de útero, por exemplo, né, a gente não pode também deixar de assistir essas mulheres, então, a agenda protegida é uma maneira da gente conseguir, em meio à pandemia, atender essa demanda, né. Então, quem chegou no meu momento de fazer o meu exame, eu devo procurar, então posso ficar tranquila, que o sistema de saúde está, de alguma forma, me protegendo para que eu não entre em contato com o coronavírus, é isso? Isso, esse controle também é feito até mesmo por telefone, né, a paciente pode entrar em contato telefônico com a unidade, a gente passa essa orientação para as unidades básicas da saúde, que seja feito um monitoramento telefônico, né, as visitas domiciliares de maneira protegida também podem ser realizadas, né, não precisa necessariamente entrar na casa do paciente, do usuário, né, a gente pode fazer ali uma orientação no portão da casa da pessoa, por exemplo, que é o que os agentes de saúde estão fazendo, claro que se for necessário, né, averiguar alguma situação de doença, né, de intercorrência, eles vão acessar o domicílio dessa paciente, mas ali nesse contato, no próprio contato telefônico, a gente já consegue resolver alguns problemas, né, agendar uma consulta em algum horário de menor exposição, né, por conta de exames também. Bruna, além de ser enfermeira, você tem residência, enfermagem, obstetrícia e mestrado em saúde materno-infantil, e eu acredito que muitas dúvidas têm surgido em torno justamente da tua especialização, né, que é a gestante, assim, a pessoa que, a mulher que está grávida, ela tem que ter algum cuidado extra, além dos cuidados habituais, por exemplo, usar máscara, lavar a mão, tentar se expor menos, né, na rua, tem algum cuidado que tu recomendaria, por exemplo, o isolamento total é importante, ela deve ficar só em casa, se ausentar das suas atividades laborais, o que que vocês têm recomendado? Então, em relação à gestante, né, atualmente ela é considerada, sim, uma população de risco para a Covid-19. No início da pandemia, não se tinha muitos estudos, muitas evidências ou muitos casos nesse sentido de morbe mortalidade materno, né, e de puérperas também, mas hoje elas são consideradas, então, pelo Ministério da Saúde como um grupo de risco, sim, e que precisa se proteger, né, precisa tomar cuidados preventivos. Então, como eu já falei anteriormente, essas pacientes, elas, principalmente os gestantes, elas não podem interromper o seu acompanhamento de pré-natal, mas a orientação que a gente oferta para elas é que não se exponham, né, de maneira excessiva, né, não necessariamente que elas precisem ficar em isolamento total, mas que elas saiam o mínimo possível do seu domicílio, né, e dependendo, assim, do tipo de trabalho, do tipo de exposição que elas tenham, né, elas fiquem mais reclusas, né, elas tenham a possibilidade de tirar um laudo para ficar em casa, porque existe, sim, risco, não de transmissão transplacentária para o pet, né, mas de elas adquirirem, então, uma infecção respiratória, né, e complicar, juntamente com as alterações fisiológicas da gravidez, complicar ainda mais o seu quadro, né, então essas orientações são bem importantes, o uso de máscara, né, a etiqueta respiratória, que são orientações gerais para toda a população também. E, principalmente, a gente fica muito em cima das pacientes de risco, né, que tem outras comorbidades durante a gestação, porque nem todas são 100% saudáveis, né, elas vão ter uma hipertensão, um diabetes, que pode agravar se elas adquirirem a COVID-19, então a gente também tem esse monitoramento constante dessas gestantes, né, principalmente porque elas são referenciadas para o pré-natal do uso também, então elas ficam acompanhando na atenção básica de saúde e no hospital universitário, né, então a gente precisa cuidar também a exposição delas dentro do hospital, nas consultas, né, em relação às outras pessoas que acessam o serviço também. Então é importante manter a rotina de cuidados do pré-natal, como tu falou anteriormente. Isso. Bruna, a questão do feto, tu falou um pouquinho, mas só para reforçar, se a mãe contrair o coronavírus, ela pode passar para o bebê? Então, como eu disse anteriormente, não existem evidências científicas concretas que comprovem essa transmissão durante a gestação, né, a transmissão vertical ou transplacentária do vírus para o feto. O que pode acontecer é, após o nascimento, essa puérpera transmitiu o vírus por gotículas respiratórias para o recém-nascido. Então as orientações, elas vão para além, né, da questão ali da etiqueta respiratória, mas a gente orienta, por exemplo, que elas não interrompam a amamentação nesse momento e que elas sejam apoiadas pelos serviços de saúde para manter a amamentação, porque ela é um fator de proteção para esse bebê, né, mas que elas tenham alguns cuidados de rotina, por exemplo, uso de máscara durante a amamentação, a lavagem das mãos com água e sabão por pelo menos 40 segundos antes de amamentar ou de fazer os cuidados do recém-nascido, né, ou uso de álcool gel também antes das mamadas, sempre trocar essa máscara, se ela tiver, se ela for espirrar, né, toda vez que ela amamentar, trocar essa máscara, então são cuidados bem específicos para ela não transmitir por gotículas, né, mas a transmissão vertical, por certo, ainda não é comprovada. E em relação à amamentação também, não existem evidências nem casos que comprovem a transmissão pelo leite materno, por isso a gente orienta a manter a amamentação, porque a mãe também vai estar transmitindo anticorpos para o seu bebê e protegendo contra outras infecções respiratórias também. Uma outra questão que surge, uma dúvida, é se alguém que está nos assistindo planejou engravidar esse ano, por exemplo, o que que tu recomenda, assim, deve adiar esse plano, esse sonho para mais adiante ou pode seguir tentando aí, pode planejar sua gestação para ainda esse ano? Não que a paciente, assim, que a mulher, ela precise adiar, né, essa questão da gestação. Isso vai de cada mulher, mas ela precisa ficar ciente de que a gente está num momento diferente, né, das nossas vidas e que precisamos de cuidados redobrados, né, que existe a possibilidade de contaminação, né, que as coisas não vão ser como antes em relação a questões culturais também relacionadas à gestação, de fazer um chá de bebê, de reunir as pessoas, né, dessa confraternização. Isso tudo precisa ser evitado nesse momento, né, então acredito que a mulher precise repensar essa gestação nesse momento. Se ela puder adiar, melhor, né, porque existe risco, não adianta. Como eu falei, ela pode ser uma mulher saudável ou se ela tiver alguma comorbidade, isso pode afetar a gestação, pode complicar, né. Como eu disse, não tem nenhuma evidência de transmissão para o feto, mas existem alguns casos, por exemplo, de prematuridade, né, se ela adquiriu uma infecção respiratória mais grave, de prematuridade do recém-nascido, de sofrimento fetal, né, algumas intercorrências ali durante a gestação. São mínimas, né, a porcentagem de mulheres que podem apresentar essas intercorrências do parto são mínimas, mas a gente precisa considerar também. Fora todos os outros cuidados que ela vai continuar tendo, né, após o parto, após o nascimento do bebê, né, todos esses cuidados em relação à amamentação, em relação a não receber visitas, né, isso é bem importante também, visitas de outras pessoas na sua casa, porque ela vai estar colocando em risco a sua saúde do recém-nascido, né, então eu acredito que precisa ser muito bem pensada essa ideia da gestação neste momento que estamos vivendo. Bruna, outra questão que surge no Brasil e temos dados do Brasil que em tempos de isolamento social a violência doméstica infelizmente aumentou. Então, assim, ó, eu gostaria de saber se a saúde está preparada para receber essas mulheres vítimas de violência, seja violência física ou psicológica, né, existe algum suporte psiquiátrico ou psicológico que possa ser acessado para dar um suporte para essas mulheres? Bom, então, essa é uma demanda bem importante da saúde da mulher, né, ela está englobada ali dentro da política de saúde, a gente precisa dar conta dessa demanda e o que a gente teve hoje de novidade, assim, para tentar, nesse momento de pandemia, auxiliar essas mulheres para que elas tenham um acesso maior à denúncia, né, a questão de não poderem muitas vezes acessar a unidade básica de saúde, a estarem restritas dentro de casa, é uma estratégia que a prefeitura está apoiando, mas que é uma iniciativa da Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com o Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, então, vários serviços, né, se reúnem nesse fórum para discutir essa questão do fluxo de violência contra a mulher no município, e eles criaram, então, um contato telefônico chamado Acolhe Mulheres Covid-19, onde elas podem entrar em contato telefônico com alguns profissionais que fazem plantão, né, esses profissionais são tanto enfermeiros, psicólogos ou da assistência social que vão auxiliar a mulher de acordo com a demanda, né, se é uma queixa de violência mesmo, se é um desabafo propriamente dito, assim, elas vão ser direcionadas conforme essa demanda, então, esse serviço, ele surgiu em detrimento desse aumento, então, dos casos de violência, né, tanto no país quanto no Estado, então, ele vem para auxiliar essas mulheres e elas vão ser direcionadas dentro da própria rede de saúde, para psicólogo, psiquiatra, se for necessário, para a delegacia da mulher para fazer a denúncia, se elas precisarem sair do domicílio, tem a casa de acolhimento também que, por meio da delegacia da mulher, elas são encaminhadas, então, esse serviço surgiu já em relação a essa demanda da pandemia. E, claro, normalmente já existe algum fluxo de violência, né, mas a gente percebe que essa demanda aumentou bastante. Em outras questões em que a mulher precisar de um suporte psicológico, ela também pode acessar pelo SUS? Sim, ela pode acessar, mas sempre tendo como porta de entrada, né, a atenção básica da saúde, a não ser que ela acesse um pronto atendimento, uma queixa mais grave, né, de alguma lesão física, violência sexual, né, mas geralmente elas acessam como porta de entrada as unidades básicas e a partir do fluxo elas são direcionadas, então, de acordo com as suas queixas. Bruna, nós agradecemos muito a sua presença aqui, né, trouxe esclarecimentos valiosos, né, para as mulheres nesse tempo de pandemia que a gente precisa continuar se cuidando também, né? Isso, muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando o conhecimento com vocês. Obrigada, bom trabalho e a você, obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Entrevista. TV Câmara, a tela da cidadania. e a tela da cidadania.